Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão e a gente começa com um clássico Rio-São Paulo, isso mesmo, os dois estados que tem mais clássicos nesse campeonato brasileiro, né, são quatro grandes do Rio, quatro grandes de São Paulo e a gente tem esse confronto entre Vasco e Corinthians. O Vasco vem cumprindo sua obrigação, né, o grande medo do torcedor vascaíno era o rebaixamento, a zona de rebaixamento, o Vasco vem conseguindo se manter longe da zona de rebaixamento, vem de um grande resultado contra o Internacional, venceu no Beira Rio por 2x1 e o Corinthians afundado na crise, integrante do Z4 e vem de goleada de 4x0 para o Cruzeiro. Mas a gente vai lembrar aqui um momento glorioso desses dois times, tá? Campeonato Brasileiro de 2011, Vasco e Corinthians brigaram palmo a palmo, cabeça a cabeça pelo título do Campeonato Brasileiro e a decisão foi acontecer apenas na última rodada e com uma curiosidade que aquele brasileirão carregou. Na última rodada, nós tivemos clássicos regionais, o Corinthians entrou para enfrentar o Palmeiras no Pacaembu, precisando apenas do empate para ser campeão. O Vasco recebia o Flamengo no Maracanã, precisava vencer e contar com derrota corintiana diante do Palmeiras. O que que aconteceu? O Vasco saiu na frente contra o Flamengo, aumentou a esperança com o gol do Diego Souza, o Corinthians e Palmeiras 0x0, o Flamengo empatou o jogo contra o Vasco, o Corinthians e Palmeiras não saiu do 0x0 no Pacaembu e o título brasileiro de 2011 foi comemorado pelos corintianos diante do Palmeiras, mas sem o Palmeiras estar na disputa, porque o rival corintiano naquela batalha pela taça de 2011 era o Vasco, que empatou no Maracanã, o Corinthians poderia até perder para o Palmeiras, que ainda assim seria campeão brasileiro, mas empatou por 0x0 e precisava do empate e assim o Corinthians foi campeão brasileiro de 2011 numa disputa direta contra o Vasco, adversário dele nesta rodada do Brasileirão. Fala pessoal, tudo bem? Teremos Grêmio e Cruzeiro no estádio Centenário em Caxias do Sul, nesta quarta-feira, 16ª rodada do Brasileirão, e não é o primeiro confronto desses dois clubes lá no estádio do Caxias. Em 2006, já na era dos pontos corridos, aliás, 2006 é o primeiro Brasileirão com 20 clubes, ok? O Grêmio recebeu o Cruzeiro lá em Caxias do Sul, por um motivo diferente. Lá em 2006, o Grêmio tinha sido suspenso pelo STJD, perdeu três mandos de campo, então tinha que jogar a mais de 100km de Porto Alegre com portões fechados, e mandou essa partida contra o Cruzeiro lá no estádio Centenário em Caxias do Sul. Uma curiosidade desse jogo é que o Fábio, goleiro do Cruzeiro, tinha sido convocado recentemente pelo Dunga para a Seleção Brasileira e falhou num dos gols do tricolor gaúcho do Grêmio, e isso deixou o técnico da Seleção Brasileira bem incomodado, porque havia uma forte pressão para o Fábio ir para a Seleção, o Fábio foi convocado e falhou num dos gols do Grêmio. O Grêmio venceu por 2x1, como eu disse, o jogo não teve torcida. Vamos trazer as escalações aqui só para vocês poderem matar a saudade um pouquinho. O Grêmio jogou com Marcelo Groi, Patrício, Evaldo, Willian e Wellington. Geovânio, Tcheco, Hugo e Léo Lima, depois Nunes. Ramon, depois Herreira e Rômulo, depois Rafinha, o técnico Mano Menezes. Lembrando que esse Rafinha depois brilhou com a camisa do Cruzeiro, sendo campeão da Copa do Brasil, sob o comando do Mano Menezes. O Cruzeiro teve Fábio, Luizão, depois o Kerlon, Gladstone, Teco e Michel, Elson, Leandro Bofim, Wagner, depois Carlinhos Bala e Sandro. Geovane e Elber, depois Diego, o técnico era Oswaldo de Oliveira. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Geovane e Elber, o grande centroavante que brilhou com a camisa do Bayern de Munique. E Tcheco e Ramon marcaram os gols do Grêmio. Aliás, interessante porque o Tcheco faz 1x0, o Elber empata e o Ramon, logo em seguida, decreta o 2x1 para o Grêmio. Então, quer dizer, é a segunda vez que Grêmio e Cruzeiro jogam no Estádio Centenário. Só que agora, por causa da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, no final do mês de abril, a Arena do Grêmio ainda não está podendo receber jogos, foi invadida pelas águas do Guaíba e o Grêmio, pela segunda vez, recebe o Cruzeiro no Estádio Centenário. A primeira vez foi lá em 2006, cumprindo punição imposta pelo STJD. Fala, pessoal! Teremos nesta quinta-feira esse grande clássico, Atlético e São Paulo, que já decidiu o Campeonato Brasileiro, hein? Uma decisão nos pênaltis, 1977. Tricolor Paulista, primeiro clube brasileiro campeão nos pênaltis. 0x0, tempo normal, 0x0 na prorrogação. Era jogo único na época, a única vantagem do Galo, que estava invicto, aliás, foi vice-campeão invicto, nove pontos à frente do São Paulo, era decidir em casa e nos pênaltis o São Paulo levou a melhor e venceu o Galo por 3x2. Mas não é desse jogo que nós vamos falar, não. Nós vamos falar de 1991. Por quê? Olha só que interessante. Em 1987, o Atlético fez uma campanha irretocável na Copa União. 15 jogos invictos no primeiro e segundo turnos, eram dois grupos de oito. O Galo venceu o seu grupo no primeiro e no segundo turno, acabou levando o Flamengo para a semifinal, quem tirou o Galo de Tele Santana. Tele Santana, apesar de um elenco modesto, montou um grande time do Atlético e caminhava para acabar com a injusta fama de pé-frio. E por que o Tele Santana pegou essa fama de pé-frio? Principalmente pela imprensa do Rio e São Paulo, porque ele não conseguiu levar a seleção brasileira ao título da Copa do Mundo em 82 na Espanha e 86 no México. 82 tinha um verdadeiro esquadrão, 86 tinha a base daquele time de 82, com mais alguns jogadores diferentes, jovens, como Júlio César, como Miller, como o próprio Elzo Volante, que jogava no Atlético e depois jogou no Palmeiras. E o Tele não conseguiu. Ah, pé-frio, pé-frio, pé-frio. 87, ele levou o Atlético à semifinal, não conseguiu chegar ao título. Em 1991, começa a sequência de grandes títulos do São Paulo sob o comando do Tele Santana. Lembrando que em 90, ele perdeu a final para o Corinthians, do Campeonato Brasileiro. Mas em 91, ele conquistou o título. E a semifinal do Brasileirão foi exatamente São Paulo e Atlético. O primeiro jogo aqui no Mineirão, os dois times empataram por 1x1. O gol do São Paulo foi marcado pelo Mário Tilico no primeiro tempo. E o Kleber, Klebão, zagueiro, empatou para o Galo. O segundo jogo foi disputado no Morumbi. Esse primeiro jogo foi dia 25 de maio aqui no Mineirão. Dia 2 de junho, eles jogavam no Morumbi. O São Paulo, por ter melhor campanha, jogava por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Como tinha empatado no Mineirão, jogava no Morumbi pelo empate e conseguiu a vaga na final contra o Bragantino com outro empate, dessa vez por 0x0. O Zete fechando o gol, o Atlético, apesar de ter uma equipe tecnicamente inferior ao São Paulo, teve muito perto de garantir a vaga, mas mesmo assim o São Paulo se classificou para a decisão e ganhou o Campeonato Brasileiro de 1991 em cima do Bragantino. E a semifinal foi contra o Galo, time onde o Telesantana foi campeão brasileiro em 1971. 20 anos depois, ele volta a conquistar a competição e teve um significado muito especial porque aí abriu espaço para todas aquelas conquistas do São Paulo na era Telesantana, com destaque para um bicampeonato da Libertadores e um bicampeonato do Mundial de Clubs. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!